Posso fazer uma perguntinha para o senhor rapidinho? Depende. Você está de verde e amarelo, isso me dá um medo. Por quê? Que democracia é essa? A democracia que, por exemplo, está representada nas cores do nosso país. Tem não. Tem a ver com o governo do Lula agora. Você está escolhendo verde e amarelo, eu fico desconfiado. Mas qual que é o problema? É só para saber a opinião do senhor, que a gente completou cinco meses e meio agora. Eu não quero que me grave e não autorizo. Fica tranquilo. Eu vou entrar e eu processo o seu canal. Pode ficar à vontade para me processar, se for o caso. Mas qual que é o problema da gente conversar educadamente? O problema é que eu sou professor, eu não dou entrevista a qualquer um. Eu não dou entrevista a qualquer coisa. E eu estou lhe pedindo para você não me filmar. Olha, eu vou meter a mão nessa câmera. Na câmera eu vou fazer mesmo que aqueles outros. Fica tranquilo. Eu não quero ser filmado. Fica tranquilo. Isso é desrespeito, cara. Para com isso. Vai correr aí, Ana Cris. Você quer ver? Quer ver o quê? O que você vai fazer? O que eu vou fazer? Para, cara. Você vai agredir uma mulher? Não vou agredir uma mulher. A gente vai... Não vai tomar essa câmera. Não faça isso, não. Esses fascistinhas todos pequenos, você mesmo ficava lá dando apoio. Que tipo de apoio que eu dei? Entendeu o apoio? Você sabe disso. Então tá, só que sem violência, viu, meu irmão? Não via violência. Violência é simbólica para mim. Isso não resolve nada, cara. De me filmar, eu não quero. Eu vou botar uma quantidade. Você já tem outros. Você já tem outros. Outros o quê? Vai ser mais um que você vai ter. Claro que eu não ia agredir, eu ia tomar a câmera. Você quer começar de novo, cara? Não, eu queria tomar a câmera. Se isso aparecer na rede, você vai ver o que vai dar. É isso que vocês estão fazendo, é uma violência. Eu não vim para cima de vocês, eu queria tirar essa câmera daí. Se o senhor quiser sair daqui, o senhor saia. Mas ela vai gravar tudo o que estiver acontecendo aqui. Não sei o que o senhor vai fazer. Se quiser ir embora, vá. E outra coisa, vai ser fogo. Vai ser fogo? Tá me ameaçando? Tô. Tá bom. Tá vendo aí que o amor venceu, né, pessoal? O senhor partiu para cima de mim. Eu vou botar para quebrar em cima de você. Partiu para cima de mim, usou da violência e disse que o amor venceu. Eu me lembro que você é bem lulista, não é isso? Qual é o problema? Não é problema nenhum. Não quero que grave sem eu saber que você está gravando. Eu te conheço, agora eu lembrei. Então, vamos conversar aqui do jeito que a gente conversou daquela vez. Não, não, não. Sobre as coisas que estão acontecendo no governo aí, que o senhor apoia. Ele aumentou o salário, porque é elite. O judiciário se deu aumento. O Lula não sancionou aumento de nenhum parlamentar. Sancionou? Não, não, porque o parlamento... Fica tranquilo. Não, não, o parlamento... Não, por favor, você não vai me pegar. O judiciário é independente, o parlamento é independente. Ele se der aumento. Mas eles votam uma lei que o presidente pode sancionar o vetado. A lei não. Ele sancionou... A lei... Eu sou contra o novo ensino médio. Quero que revogue. Ele não quer. Eu já entendi. Acabar com a paridade do dólar com a gasolina, o PPI, está correto. Vai tirar o dinheiro da onde? Para que a gente compre o barril em dólar. Não, não. Você não quer ouvir. Você está com tudo pronto. Não, você está com tudo pronto na cabeça. Não, a gente está discutindo. Não, não está. Não, você não escuta. Você corta. Tira o meu raciocínio. Tiraram o Lula e não bastava tirar. Tem que calá-lo. Prenda-no e tira... Não, você já vai interromper. Só perguntar para o senhor se o senhor não acha que ele cometeu nenhum... Não, 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 nenhum. Triplex, de Atibaia. Nunca teve triplex. Nunca teve triplex. Que aquilo lá, a Rede Globo, esgoto, usou num apartamento dela. Ela tem milhares de apartamentos. E aí filmou no G1 um apartamento que nunca foi dele. Eu fui lá. Eu fui lá no apartamento que ele tentava comprar com a esposa que mataram. Mataram o neto. Mataram o irmão. Mas mataram como? O bullying. Só mais uma perguntinha. Não era dele. Não, você já entendeu. É que ele visitou lá com o Léo Pinheiro. Visitou um caralho, o Léo Pinheiro, deu depoimento. E o senhor Moro, o senhor... Querido, você é um bolsonarista. Tchau, cara. Eu não autorizo. Então sai daqui, cara. Eu não autorizo. Eu não autorizo. Eu não autorizo, meus amigos. Eu tô falando. Eu não vou apagar. Apaga esse vídeo nesse momento. Eu não vou apagar. Você vai fazer o quê? Apaga esse vídeo nesse momento. Eu não vou apagar. Você expua agora nesse momento. Não, você expua agora esse vídeo nesse momento. Você apoia vagabundo, cara. Você expua esse vídeo nesse momento, rapaz. Você expua esse vídeo. Eu expuo esse vídeo agora. Eu expuo esse vídeo nesse momento. Para de ser valente e fala sobre o teu corrupto de estimação, cara. Eu não autorizo você autorizar a minha imagem. Eu não autorizo. Fala sobre o teu corrupto de estimação aí. Eu expuo esse vídeo. Vocês são contra a violência quando é com vocês. Eu expuo esse vídeo, rapaz. Mas quando é com o outro lado, aí pode, né? Você não tem opinião. Você fica apanhando esse safado ali. Você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime. Você é aquele cara ali. Infâmia. Condenado por corrupção. Aqui, a polícia aqui, ó. Ué, cara, me solta, irmão. Me solta. Você pode parar de mar, por favor? Não, vou parar, não. Vou continuar. Eu não estou autorizando a míssil. Não, mas o senhor é um funcionário público. Sim, eu sou funcionário público. Quando a gente vem questionar o pessoal do PT, é nesse nível aqui. Ô, deputado, tudo bem? Fazer uma perguntinha rápida para o senhor aqui. Sobre o artigo 12 do PL 2630. Ele estabelece um protocolo de segurança lá. É algo meio perigoso. O senhor não acha que pode estabelecer censura no país a partir dele, por exemplo? Tem diversos dispositivos lá que são perigosos nesse contexto aí. Não seria interessante o senhor debater com a população? Hein, deputado, o senhor gosta do povo só em época eleitoral para ganhar voto? Eu gosto de nazista. Não é você? Eu sou nazista? Por quê? Não é fake news isso que o senhor está falando? É fake news. Eu estou tentando ter um debate educado e civilizado com o senhor. Mas por conta de quê? O senhor, pelo menos, me conhece. Ué! Você é golpista com o dia 8. Com base em quê, deputado? Mas com base em quê? Da onde que o senhor tirou isso? Só para eu entender melhor. O senhor, pelo menos, já me conhecia antes. Mas que posição? Estou perguntando tecnicamente sobre uma questão importante. O artigo 12 estabelece um protocolo de segurança que vai intervir na autonomia das redes sociais. Mesmo que eu fosse, o senhor não acha importante conversar com todo mundo? Mas isso daí é medo da população? Por quê, cara? O senhor sabe do que se trata todo o relatório ali? Quantas páginas tem, por exemplo? Eu acho que o senhor nem leu. É, provavelmente ele nem leu e fugiu. Mas estamos aqui para cobrar esses caras. E aí, deputado, tudo bem? Você lembra de mim? Que o senhor fugiu daquela vez que eu propus uma discussão sobre o PL. Eu fui para uma reunião. Eu fiquei esperando o senhor. Uma hora e meia lá. 20 minutos. Demorou mais de uma hora e meia lá. 20 minutos. E o vídeo está aí para vocês, pessoal. Vou colocar... Mas esse protocolo de segurança o senhor está sabendo, né? Estarei aqui aguardando, viu, deputado? Será que ele volta? Você é macho? Esse vídeo vai na íntegra como um todo. Ele é um canalha, se comporta como um canalha e edita o vídeo. Manda ele postar se ele é canalha. Você é um canalha. Por que ele está sendo canalha? Você é um canalha. É por causa desse tipo de rapaz que espalha fake news, que espalha mentira. Qual fake news que eu já espalhei? Cita uma aí. Espera aí, meu filho. Cita uma. É por causa desse tipo de rapaz que as big techs têm que ser responsabilizadas. Você está... O senhor produz que tipo de conteúdo? Eu produzo conteúdo político. Eu produzo contra os canais. O senhor produz sabe o quê? Leia, fala sobre o protocolo de segurança. E não esse rapazinho. O que é o protocolo de segurança? O senhor parece que não é saber. As big techs vão ter que ser responsabilizadas por causa do que esse tipo de gente publica. Agora fala aí, bebê. Fala sobre o protocolo de segurança. Quantas páginas tem? O PL não tem páginas. Esse é bobo, rapaz. Esse é bobo. O senhor nem sabe. Eu vou dar uma aula para o senhor professor. Você não vai dar aula. O senhor que é um deputado professor, mas eu vou dar uma aula aqui de PL das fake news. Para o senhor. O rapaz quer lacrar e comigo não vai. Eu desafio ele a debater na rede dele para eu mostrar que ele é um canalha. A gente está pensando em fazer isso. Por que eu sou canalha? Porque eu estou fazendo perguntas. Olha lá, mais um fugindo. Propus o debate e está lá correndo. Me chama de canalha e o pessoal está defendendo aqui. É a segurança dele. É a segurança. Eu que sou canalha. Por ser um cidadão cobrando do seu representante o que ele está fazendo lá por nós. O que você acha do Lula recebendo o Maduro hoje? Eu acho que é interessante. Ele tem que trabalhar um pouco para integrar um pouco mais a América Latina. Até com ditadores? Cara, ditador. Vamos lá. Todo quem não é ditador. Os Estados Unidos não é ditador. Eles não estão mandando no mundo inteiro só porque eles têm uma democracia daquele jeito. Eu acho que não dá para comparar o que você entende como uma questão ditatorial dos Estados Unidos, por exemplo, com a da Venezuela, que é ditadura clássica. É ditadura. Ok, está certo. Mas o que os Estados Unidos fez com o Cuba, ele está tentando fazer com a Venezuela. Mas assim, quando você impõe um sistema ditatorial politicamente para galgar ao poder e faz 6 milhões e meio de pessoas passarem fome, por exemplo, você não acha que um país assim merece sanções? Não. Eles estão assim só por causa disso. Não é outra situação. Lá se massacra todos os opositores políticos. Como eu te disse, a OEA diz que as eleições de lá são fraudadas. Isso eu não sei. Pessoas passam fome. Eu sei. Tudo para se implantar um projeto de poder ditatorial do socialismo. Você acha que é culpa dos Estados Unidos? Com certeza. Com certeza. Tem muita culpa dos Estados Unidos ali. Mas a culpa mais direta se a gente for colocar alguém diretamente como responsável não maduro, por exemplo, hoje... É o maduro. Mas ele... Cara, é... Você gostando ou não do capitalismo americano, lá é uma democracia capitalista americana que funciona querendo ou não. Eu adoro os Estados Unidos, tá? Porque você vai lá, você anda naquele país, você vê o que é um país onde as pessoas são bem tratadas. Uma voz, doura! Você acha adequado, então, Lula, receber o maduro aqui, mas falar que... É uma narrativa isso que lá é antidemocrático. Você acha que é uma narrativa? Eu acho que é uma narrativa. Não! De novo, não! Sobre o Lula estar querendo indicar o seu advogado lá para a STF, o Zanin, você tem opinião sobre isso? Não sei. Se fosse o Bolsonaro indicando o Frederico Asser, o advogado dele, você acha que pegaria bem? Ah, cara... Acho que... Pô, não sei, mano. Não tenho opinião sobre isso. Mas genericamente, um presidente indicando o seu próprio advogado, uma pessoa próxima a si, para uma função que deveria ser pura e simplesmente técnica, você acha que é bacana para a nossa democracia? Cara, eu acho, assim, que, tipo, deveria ser imparcial, né, tipo... E é inegável que o advogado Lula e o Lula tiveram parceria antes e tudo mais, assim como o advogado Bolsonaro e o Bolsonaro tiveram parceria antes. E se o cara, sei lá, jurar ser imparcial como ministro, acho que é tranquilo. Só isso. Você concorda comigo que não dá pra gente ter uma garantia de que isso vai acontecer? Por exemplo, não seria errado o Bolsonaro fazer essa indicação do advogado dele na época para a STF? É, seria, com certeza. Então, o Lula fazer isso agora seria errado também? Eu acho que a verdade é que, tipo, muitas coisas do Brasil não funcionam como a gente quer, entendeu? O Lula erraria nessa ou não? Você quer que eu fale que sim? Eu quero que você seja coerente. Mas eu já expressei minha opinião. O que você está dizendo? Então, mas o Lula erraria nisso ou não? Porque você disse que o Bolsonaro erraria. Erraria nisso. É, eu erraria. É sobre a decisão que caçou ali o mandato do Dallagnol ontem. Você viu, né? Eu vi. O TSF fez isso aí. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você é estudante de Direito aí? Não, eu sou estudante de Gestão de Políticas Públicas, né? Está na área também. Está na área. Eu acho que foi dentro da legalidade, né? Porque teve toda uma jurisprudência que baseou isso. Em que aspecto legal essa decisão se enquadra dentro da jurisprudência ou da própria lei que rege a matéria? Ah, então. É porque ele estava respondendo a processo disciplinar, né? Não estava, né? Então, o entendimento do TSF foi de que justamente o fato dele estar respondendo a um processo administrativo, né? Um PAD, isso seria uma manobra dele não sofrer a punição de demissão, né? Esse é o caso que a linha Q do inciso 1 do artigo 1º da Lei da Ficha Limpa, 64 de 90, diz. De fato, quando o magistrado ou membro do Ministério Público está respondendo a um processo administrativo disciplinar, é bem taxativo assim, tem que ser a isso, ele não pode ali, tentando se esquivar disso, pedir uma exoneração ali, uma demissão, para concorrer a um cargo público, ganhar e se blindar. De fato, essa é a previsão legal. Só que o Dallagnol, ele não respondia a nenhum processo disciplinar administrativo. Tinha algumas, várias sindicâncias ali, que a gente sabe que são atos preparatórios no direito, consequentemente, não se punem atos preparatórios. Então, eu vejo como ilegal isso aí. Pois é, é uma pena, porque é um membro, né, contra a Lava Jato. Uma fã história, ó! Quer dizer, a favor da Lava Jato, né? Assim, eu não sou ministro. Se eu fosse, eu com certeza teria tomado uma decisão contrária a isso, porque eu acho que ele é um cara excepcional. Inclusive, parceria ali com o Moro, né? São duas pessoas que eu admiro muito. Hoje, o Lula indicou o Zanin, o ex-advogado dele, lá para a STF. O que vocês acham disso aí? Eu tô por fora. Eu também tô por fora. O que vocês acham de um presidente indicando o próprio advogado para ser ministro da nossa Suprema Corte? Que o pessoal tem que ficar atento. Provavelmente. Eu não tô por fora, mas seria bom a população em geral ficar atento. Se isso realmente tá... Correto. Correto, pois é. Você acha que é positivo ou negativo um presidente adotar esse tipo de conduta aí? Esse tipo de parâmetro para... Ah, é o cara que eu acho bom para estar lá no STF. É o meu amigo, é o meu advogado. Você acha que é positivo ou negativo? No caso, se o cara realmente é competente e tem uma ficha, por assim dizer, é bom no que faz, sim. Mas se ele tiver algum histórico que tem alguma suspeita, não. Ele é o cara, além dessa... Imagina, ele pode estar só confiando no próprio amigo, mas ele também pode estar querendo algo mais com isso, com essa indicação. Você confia em políticos indicando para funções públicas os próprios amigos, assim? A sua pergunta já tá meio que enviesando a resposta. Eu tô querendo provocar vocês a pensar sobre. Na minha visão, eu não tô aqui pra ser imparcial, a minha visão é de que é errado. É pra discutir política, não. Ué. Vocês veem alguma coisa de positivo nisso, assim? Colocar na balança, acho que mais errado do que certo, mas eu não tenho conhecimento aprofundado desse assunto específico pra te falar aqui agora. Uma das provocações que eu gosto de fazer, assim, também, pra gente pensar sobre, olhando por um outro prisma, é se o Bolsonaro, por exemplo, indicasse o próprio advogado. Vocês veriam com bons olhos isso aí? A gente não veria político indicando o próprio amigo. A gente já suspeita. Fica com o pé atrás. Você viu que ontem o Deltan Dallagnol, deputado federal, teve seu mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral? Qual que é a sua opinião sobre? Bom, juridicamente, eu acho que eu tenho algumas ressalvas, assim. Você é estudante aqui? Eu sou, e sou advogada eleitoralista. Olha aí, é sua área, então, né? A lei da ficha limpa, que a gente sabe muito bem, 64 de 90, no artigo 1º, inciso 1, a linha Q, fala sobre essas previsões ali que consideraram que o Dallagnol se enquadrava nela, né? Um membro do Ministério Público, respondendo a processo administrativo disciplinar, não pode buscar exoneração pra se candidatar e se blindar, né? Você acha que o caso dele se enquadra nisso aí? É, na verdade, ele não respondia a processo administrativo disciplinar, né? Sim. Ele, o fundamento é que ele teria se esquivado do processo administrativo disciplinar pedindo exoneração antes, né? Antes de se instaurar o processo administrativo disciplinar, ele estaria tentando evitá-lo, né? Por mais que ele não existisse. Não é um absurdo jurídico? Não é teratológico? Não sei se é teratológico, né? Mas a unanimidade do tribunal entendeu que não, que ele estaria fazendo isso, né? Mas tem uma parcela considerável da comunidade jurídica, assim, que considera teratológico. Sobre o governo Lula, economicamente, você acha que ele tá indo bem? Eu acho que sim. Ele comprou pro Palácio da Alvorada um colchão de 42 mil, só o colchão, e um sofá de 65 mil reais. O que você acha dessa notícia aí? Eu acho que ele é um idoso, então ele merece conforto, e pra mim faz muita diferença. Você acha que o Bolsonaro, sendo um idoso também, a imprensa e a gente mesmo, veria com bons olhos ele gastando desse mesmo jeito o nosso dinheiro? Então, eu não posso falar pelos outros, mas talvez pra mim não faria tanta diferença novamente. Seria aquela ideia de que, tá, ele é uma pessoa importante pro país. Você acha que ele tem que viver melhor do que a gente nesse nível, mesmo assim, de aplicar luxo no nível de um colchão custar 42 mil? Então, mas a questão do luxo, infelizmente, tá atrelado a esse cargo de poder dele. Ele não poderia dormir normalmente sem afetar a importância do cargo dele num colchão mais barato? Sim, eu acho que sim, mas a gente tá falando de padrões. Eles, essa cultura que a gente tem, ela já coloca o presidente nesse ideal de que tem que viver nesse luxo. E eu gostaria, tudo bem, que o governo atual estivesse fazendo de outra maneira. Mas é a maneira que tá sendo feita, gente, assim. Se a gente, na nossa posição de poder fazer alguma coisa, quer criticar e tal, se a gente passar pano, aí que não vai mudar mesmo? Tipo, falando, ah, tá tudo bem e tal. Não caberia a gente ser pelo menos crítico em relação... Então, mas é aquela coisa. Não vai fazer muita diferença se a minha opinião for a favor ou contra. Porque, assim, eu, pessoalmente, tô um tanto quanto cansada. Tô um tanto quanto cansada. Taxação de plataformas como AliExpress e Shopee, você é a favor ou é contra? Sou contra, porque já taxou já a coisa minha agora. Não, não tem condição. Tem que liberar isso daí. Mas também tem o outro lado, né? Que os outros países, né? Tem que pagar aquela taxazinha e tudo mais pra vender coisa aqui. Então, é isso. Mas, por exemplo, é uma bandeira do governo federal hoje. O governo Lula, junto ao Ministério da Fazenda ali com a Haddad, tá querendo fazer isso pra arrecadar mais pro país e também pra proteger mais o nosso sistema empresarial aqui de dentro. Você acha que o governo tá acertando nessa medida aí? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vai ser pra uma coisa melhor, né? Depois, daqui pra frente. Mas a gente não concordou no início ali que é negativo essa taxação? É meio a meio, é meio a meio. É meio a meio. Então, você acha que o governo Lula tem que proteger mais um cara como Luciano Hang, por exemplo? Pra que a van venda mais? Não, aí não. Mais caro pra gente, pro pobre, por exemplo? Não, não. Pro pobre, não. Eu acho que... Eu acho que então a taxa, não. Taxa, não. Não tem a taxa. Por favor. Então, o Lula erra nisso, né? Tá indo contra o pobre. Por esse lado, também sim. Eu sou meio a meio. Meio a meio disso tudo. Mas, não quero que taxe em minhas coisas. É basicamente isso. Eu também sou dessa linha aí. Você acha que o Lula respeita o orçamento público? O nosso dinheiro? Eu acredito que sim. Assim, ele fez uma viagem agora pra coração do rei Charles lá na Inglaterra no sábado. Ele ficou hospedado num hotel de luxo, cuja diária custa 37 mil reais. O nosso dinheiro. Ele alugou o andar inteiro pra comitiva brasileira lá. Você acha que isso é respeito com o nosso dinheiro? Olha, eu acho que ele, como presidente, ele tá em uma posição de muitos compromissos e ele acaba podendo ter um pouco de luxo. Mas, sim, eu acho que tudo bem. Tranquilo, então, 37 mil de diária do nosso dinheiro, só pra ele ficar num lugar confortável? Eu não sou contra. O Bolsonaro fez coisas muito piores com o dinheiro público do que o Lula tá fazendo. Eu não tô justificando, só tô dizendo que um é menos pior. Você não acha que essa é a desculpa que a maioria das pessoas que tendem tanto pra um lado quanto pra outro utilizam? Quando é o bolsonarista ali, ah, mas e o PT e o Lula fizeram absurdos e tal, e o vice-versa, como você meio que fez agora também, assim. Se a gente for ficar nessa, o ciclo nunca vai mudar, porque, ah, o outro é sempre pior. Porque, tipo, imagine você se fosse o Bolsonaro mesmo, os gastos que ele fez com o cartão corporativo. Se um desses gastos fosse uma diária de 37 mil num hotel de luxo numa viagem dessa. Mas seria uma, mas ia ser uma das despesas, ou seja, ele fez coisa muito pior. Sobre o governo Lula, você acha que ele tá indo bem nesses 100 primeiros dias que a gente acabou de completar do governo aí? Eu acho, porque comparado ao que a gente teve por quatro anos, né, do governo Bolsonaro, eu acho que a gente tá muito bem. Mas em relação a promessas, por exemplo, qual que é a concreta, assim, em relação ao que vinha sendo apresentado em campanha, que você acha que tem gerado mais impacto aí na sociedade? Eu acho que é mais, é, dar, assim, tipo, atenção à cultura, a essas formas de, tipo, de arte da sociedade, de expressão da sociedade, pra ter mais voz da sociedade, sabe? Por meio de que medida? Por exemplo, teve a implementação do Ministério da Cultura. Não sei se você viu, mas teve uma liberação lá de 5 milhões pra Cláudia Raia, por meio da Lei Rouanet também. Que ela funciona assim, ou deveria funcionar pelo menos, pra fomentar a cultura pra quem não é conhecido, né? Não a Cláudia Raia da vida, o que você acha? Em termo geral, assim, de perguntar como tá indo, eu acho que até agora, tipo, tá indo em passos pequenos, mas num sentido bom, num sentido pra trás. Mas nesse aspecto da cultura mesmo, quando ele concede 5 milhões pra Cláudia Raia e não pro ator desconhecido, ele não tá errando? Talvez um pouco, mas... É, é uma crítica a se fazer, realmente. Sobre o governo Lula economicamente, você acha que ele tá indo bem ou mal? Cara, eu não sei, eu acho que tá... Eu não coloquei muitas notícias, mas eu acho que tá suave. Tá suave, assim, na sua opinião economicamente. É, tipo, na minha opinião economicamente não inserida no mercado econômico, entendeu? Não. Teve uma notícia pra gente contextualizar um pouco da forma como o governo tem gasto o nosso dinheiro, de que o Lula comprou lá pro Palácio da Alvorada pra dormir ele com a janja muito bem lá, um colchão de 42 mil reais e um sofazinho de singelos 65 mil reais. O que você acha disso aí? Ah, eu acho... é, meio foda, né? O nosso dinheiro. Mas dormiram bem, né? Coisa boa. São aspectos que a gente deveria ficar um pouco mais de olho, assim, pra justamente fazer cobrança, pressão, pra que esse tipo de coisa não aconteça, né? Porque muitas das vezes passa batido e tal e não deveria, né? A gente julgou bastante o Bolsonaro por gastar bastante dinheiro com leite condensado. Exatamente. Ele gastou uma quantidade boa com colchão também. Então, tá ali, né? Você viu também aquela notícia recente ali dele querendo taxar a Aliexpress, o Pi, a Shen? Vi. O que você acha? Ah, eu acho que... não, não devia acontecer isso. Parece, às vezes, que pra que eles consigam bancar esses luxos, precisa tirar mais dinheiro da gente, né? Tirar mais dinheiro da gente. Não é a impressão que dá? E a gente meio que nem percebe, né? Porque parece que é coisa pouca, mas não é coisa pouca. Exatamente. Recentemente, eu não sei se você viu, mas ele gastou também comprando lá pro Palácio da Alvorada uma cama e um sofá. 42 mil reais na cama e 65 mil reais no sofá. Eu não cheguei a ver. Revertido em cura italiana. Foi dinheiro público? Eu não cheguei a ver isso. Móveis pro Palácio da Alvorada. Olha, eu, eu fico acompanhando a agenda do Lula todos os dias. Eu vejo quão lotada é. E eu sei que o orçamento que ele tem pra gastar na população é grande. E eu não vejo o problema dele ter poucos luxos. Ele poderia fazer de uma forma mais econômica, poderia. Mas eu não vejo o problema de ter um pouco de regalia. Um pouco. Mas você acha que isso que eu te citei é pouco? Eu não tenho noção do padrão de vida que é ser um presidente da república. 42 mil reais num colchão. Não tá um pouco pra além, assim, da conta do que seria aceitável pra um presidente? Tipo, até 10 mil eu acho que a gente... Um colchão, pra um palácio, né? O Palácio da Alvorada, a residência presidencial. Tudo bem. 10 mil, pô, show. Tudo bem. Até 42 mil eu acho que, assim, na minha cabeça nem existia um colchão desse preço. O cara foi lá e comprou um colchão de 42 mil. Não, isso é justo. Também, eu acho que ele poderia, na viagem, ter ficado na Embaixada Brasileira, lá na Inglaterra. São locais, assim, legais, né? Sim. São locais, assim, dignos pra um presidente. E seria de graça. Pra mim, ele poderia ter feito isso. Mas se for pra ficar no hotel, poxa, dá pra ficar num lugar de 5 mil. 10 mil estourando, assim. Agora, 37 não tá passando um pouco da conta? É um pouco caro. Dizendo o quarto só dele, né? Ele alugou o andar inteiro, cujos quartos custam esse preço. Diante de todas essas conclusões, assim, não dá pra gente chegar à verificação que não dá pra correr dela, assim, de que o Lula tá gerindo mal o nosso dinheiro. Eu acho que é justa a crítica. Sobre o governo Lula, você acha que ele tá indo bem em relação àquilo que prometeu na campanha? Tá cumprindo as promessas? Completamos 100 dias de governo agora? Olha, essa é uma pergunta capriciosa. Eu acho que cumprindo, eu acho que ele tá começando, né? Uma promessa concreta, assim, importante, que você teria pra dizer que foi cumprida, assim? Não. O ministério, primeiro, o Ministério dos Povos Originários. Qual medida concreta o Ministério dos Povos Originários gerou pros povos originários? É, só te pergunto, porque eu não sou originário. E aí eu não tô acompanhando também, aí fica difícil. Mas você não acha que se algo concreto tivesse sido feito de fato, a gente saberia? Sim. Então significa, assim, basicamente que algo de concreto, de fato, não foi feito? O que é concreto? O que é fato? Por exemplo, você lembra lá do discurso dele na rampa, ali tomando posse e tal, que ele até chora num momento ali, que ele diz que não aguenta mais ver as pessoas pedindo uma mínima esmola ali na rua. Só que qual que é a medida que ele pôde fazer e ele efetivamente fez pra amenizar esse pobre de passar por isso? Nada, né? Você tem alguma coisa a dizer, assim, de algo que é a maior bandeira do Lula e do PT em relação a incluir o pobre no orçamento e tornar a vida dele menos difícil? Uma perguntinha rápida sobre o governo Lula. Você acha que ele tá indo bem ou mal nesses 100 primeiros dias de governo? Eu diria, neutro, acaba que ele tá tendo que gastar muita energia mudando o que tava sendo feito, corrigindo os erros do Bolsonaro. Você acha que ele não tá avançando tanto por causa disso? Sim, ele tá tendo que dar alguns passos pra trás e aí ele tá gastando muita energia. Mas 100 primeiros dias também é muito pouco tempo, né? Pra mudar muita legislação demora. Eu já acho o contrário. Até mesmo a sistemática política do país, assim, faz julgamentos de governos presidenciais nos 100 primeiros dias. É um marco, assim, geral. No governo Bolsonaro mesmo se fez isso também de uma forma bem mais contundente, assim. Mas você acha que em termos de coerência, assim, o governo tem sido coerente em relação ao que promete, ao que cumpre? Dá pra julgar isso em três meses, né? Eu tô achando coerente. Por exemplo, pra gente tornar um pouco mais concreto e objetivo em relação a incluir o pobre no orçamento, a tornar a vida do pobre menos difícil, que talvez seja a principal bandeira do PT e do Lula. Você acha que ele tá fazendo isso? A vida do pobre tem melhorado? Eu acho que ele tá levantando discussões bem interessantes, assim, no esquisito. Ele disse que aumentaria o salário mínimo. Aumentou 18 reais, um aumento real de 2,18%. Você não acha que quando ele não aumenta esse salário de forma real, que era algo que ele prometeu, mas ele aumenta o salário de ministros do STF, do próprio presidente da república, que é ele, do vice, ministros de Estado, de 39 mil, basicamente, pra 46, ele não tá sendo incoerente, cara? Sim, essa parte sim. Não tá incluindo o pobre no orçamento. É verdade. Sobre a guerra na Ucrânia ali, Rússia e Ucrânia, qual que é a sua opinião? É um conflito político que envolve o Brasil, com certeza, né? Mas assim você acha, basicamente, quem tá certo ali? Tem alguém certo na sua visão? O governo russo, que, de certa medida, tem legitimidade sobre o território. Ucraniano, você acha? Sim. Com base em quê? Com base no fato de já ter sido um território deles. Na época da União Soviética ali. Não era deles assim, né? Era uma união, assim, de países soberanos pra se tornar algo maior. Só que, a partir do momento que se divide e a soberania passa a ser da Ucrânia em si, você não acha que um outro país violar essa soberania, viola também direitos básicos, assim, tanto daquele Estado, quanto daquelas pessoas e tal? Você acha que tem como a Rússia tá certa nisso daí? A Rússia não tá certa, mas também não tá errada. Uma fã história, homem! Por mais que eles estejam promovendo crimes, de fato, crimes de guerra, ao mesmo tempo, ele... Há uma influência hegemônica em relação aos Estados Unidos. Não! De novo, não! Sobre o Lula estar melhorando a vida do pobre, você acha que ele tem conseguido fazer isso aí, que é uma das principais bandeiras do governo dele? Não tem ainda como a gente avaliar, porque tem pouco tempo, né? Quase quatro meses, né? É, mas ainda assim é pouco tempo. Diante de tantos desmandos do governo anterior. Mas eu acredito que sim, que ele vai conseguir melhorar essa questão. Em termos concretos e práticos ali, ele disse que aumentaria o salário mínimo, né? Ele fechou esse aumento em R$ 18,00, que é um aumento real de 2,18%, para 1º de maio agora. Não ajuda muito o pobre R$ 18,00. Não ajuda, mas aí a gente tem que ver o conjunto, né? Talvez outras políticas associadas, né? A política associada a isso, numa contraposição, assim, de hipocrisia, é que ele aumentou o salário dele mesmo, do vice-presidente, dos ministros de Estado, ministros da STF... De onde é essa? O Wilker Leão, meu canal do YouTube, ele aumentou para essa galera aí, de R$ 39.000 para R$ 46.000. Mas assim, você não acha que é meio que hipocrisia para falar bem o mínimo, assim, ele aumentar o salário dessa galera que já é elite política, e o do pobre que realmente precisa ele não fazer nada? Sim, mas, como eu te falei, eu acho que são quatro meses ainda, né? Talvez desses desmados de políticas anteriores, de um, como eu posso te falar, desestruturação, desestruturação de políticas públicas que foram retiradas, eu acredito que ainda tem muita coisa por vir. Mas nesses quatro meses ele já pôde fazer essas duas ações, né? Ele escolheu aumentar mais salário de quem é elite do que de quem é pobre. Diante disso, a gente só pode chegar a uma conclusão de que ele está olhando mais para a elite do que para o pobre, não é? Talvez não, né? Acho que... Mas como não? Ah, eu tenho que ir, né? Talvez a gente está olhando só esse prisma, né? Não sei se... Com outras... porque tem outras políticas aí também. Mas tipo o quê? Habitação, né? O que ele fez em habitação? Não, então, a gente está esperando, né? O que ele faça, talvez. A gente acabou de completar 100 dias de governo Lula, em que eu faço uma avaliação que ele não está cumprindo com as promessas dele, e ele está dando falas muito erradas, assim, no sentido contrário daquilo que a gente esperaria de um presidente, como o que ele disse que se apresentaria, né? Um cara democrático e tal, o cara está apoiando a Rússia. Qual que é a sua opinião? É... Eu não vou... Eu acho que é muito errado esse tipo de conflito, eu realmente não gosto. Lógico que eu não gosto, né? É uma guerra, eu estou falando de um jeito muito burro, me desculpa. Não, que isso, dá a sua opinião sincera. Você acha que a Rússia, assim, está acertando nisso? Como assim? A Rússia está acertando em invadir a Ucrânia? Você concorda comigo que é errado isso, né? Sim, claro. Qual que é a sua opinião, então, sobre o presidente Lula dizendo que a Ucrânia tem parcela de culpa nisso aí também? Que a Ucrânia quer guerra? Você acha que é uma fala adequada? Eu não vi ele falando isso. Ele falou na viagem para a China agora. É, eu não vi o discurso, eu não tenho como opinar sobre. Mas ele falando sobre isso, você acha que é certa a sua opinião? Olha, eu acho que não é muito legal falar que a Ucrânia tem culpa, não. Está pegando mal, mas obrigado aí pela sua opinião. Calma, estou pensando. É uma coisa que está afetando muito os países. Quando países imperialistas, potências... Você está me olhando com uma cara muito de tipo... Nossa, você está falando besteira.